Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, sou a professora Elívia Soares, sou professora de língua portuguesa. E o que nós vamos estudar nesta aula? Nós vamos falar sobre os modos verbais, também compreendendo a gramática normativa. O que é o modo verbal? O que está relacionado ao modo verbal? O modo verbal, gente, está relacionado ao estudo dos verbos, é o modo dos verbos. Vamos lá, como eu disse para vocês, os modos verbais estão relacionados ao estudo dos verbos. E você se lembra o que é um verbo? Numa frase, você sabe identificar o verbo? Gente, o verbo é uma classe gramatical que ele expressa ação, estado ou fenômeno natural em determinado tempo. Esse é o verbo. E o verbo, ele é uma classe variável. Se ele é uma classe variável, ele admite flexão. E a flexão dele se dá por número, singular e plural, quando eu falo em número. Pessoa, me refiro à primeira, segunda e terceira. O verbo admite flexão de tempo. Os principais tempos são presente, pretérito e futuro. E admite flexão de voz, quando ele está na voz ativa, passiva ou reflexiva. E além disso, o verbo, ele também flexiona em modo. Quando eu falo em modo, eu me refiro a indicativo, subjuntivo e imperativo. E é sobre a flexão de modo que nós vamos falar hoje. Os modos do verbo. Indicativo, subjuntivo e imperativo. O que que compreende cada modo verbal desse? Os modos verbais. Chamamos de modos verbais as atitudes expressas no momento da fala ou da escrita. São classificados em modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Então, são as atitudes que nós expressamos no momento da fala. Nós podemos expressar três formas. Quando você está falando, ou você expressa certeza, ou você expressa dúvida, hipótese, ou você expressa uma ordem, um pedido, um desejo. Você expressa a sua fala em uma dessas três maneiras. E essas três maneiras compreendem o modo verbal. Os modos verbais. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Os modos verbais estão relacionados com as atitudes de quem fala ou escreve, exprimindo a posição do falante diante de uma posição verbal. Graças aos modos verbais, o enunciador pode explicitar intenções e juízos de valores. Vamos lá, gente. Como eu disse pra vocês, né? Quando falamos em modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos falar sobre cada um desses pra você aprender. O que que é o modo indicativo? Vamos começar por esse modo. Gente, o modo indicativo é quando você usa o verbo exprimindo certeza. Indicando certeza. Algo certo, real, verdadeiro. Olha os exemplos que o slide mostra pra vocês. Trabalho no escritório da empresa. Eu trabalho. A forma verbal aí, trabalho, indicam a certeza. É certo, é algo real, é algo verdadeiro que eu faço no escritório da empresa. Eu trabalho. Então, essa forma verbal, trabalho, quando perguntar, quando for perguntado qual o modo desse verbo, então dizemos que ele está no modo indicativo, porque ele exprime certeza. Vamos pra mais um exemplo. A mãe fazia lindos vestidos para complementar a renda familiar. Olha a forma verbal destacada. Fazia, né? Que vem do verbo fazer. A mãe fazia lindos vestidos. É uma certeza que a mãe fazia os lindos vestidos. Isso é real, isso é verdadeiro. Mesmo que já tenha acontecido, mas indica algo certo. Por isso que dizemos que essa forma verbal fazia está no modo indicativo, porque exprime uma certeza. O modo indicativo, gente, dentro do modo indicativo, quando você exprime uma certeza, nós temos os tempos verbais. Eu posso exprimir uma certeza no tempo presente, no tempo pretérito perfeito, no tempo pretérito imperfeito, no tempo pretérito mais que perfeito, no tempo futuro do presente e no tempo futuro do pretérito. Então, eu tenho seis tempos verbais simples dentro do modo indicativo. Quando eu exprimo certeza, eu posso usar um desses tempos verbais. Vou explicar rapidinho cada um desses tempos para vocês. Olha o exemplo. Eu ouço música. Eu ouço. Indica algo habitual. Então, se trata de um verbo no tempo presente. Eu ouço. Indica certeza. Então, eu ouço está no presente do indicativo. O que é o pretérito perfeito? Gente, pretérito significa passado. E ele é chamado de pretérito perfeito porque é um passado acabado. É um passado concluído. Eu ouvi música. É um passado concluído e acabado. E exprime certeza. Por isso que faz parte do modo indicativo. E o que é o pretérito imperfeito? Pretérito significa passado. E ele é imperfeito porque no passado ele se repetia. Eu ouvia música. Então, essa situação, essa ação no passado, ela ocorreu mais de uma vez. Chamamos de pretérito imperfeito. E o que é o pretérito mais que perfeito? Hoje em dia, nós não usamos na nossa linguagem cotidiana o pretérito mais que perfeito. Mas o pretérito mais que perfeito, ele indica um passado anterior a outro passado. Eu ouvir a música. Ele fizer a atividade. Eu buscar a minha filha. Então, o pretérito mais que perfeito não usamos. Nós usamos muito. Eu tinha buscado, eu tinha feito. Mas não usamos mais dessa forma. O futuro do presente, ele indica algo que ainda vai ocorrer. É certeza ocorrer. Eu ouvirei música. É o futuro do presente. E o futuro do pretérito, ele é um futuro que ele foi impedido de ocorrer. Por isso que ele é chamado de futuro do pretérito. Porque alguma coisa ocorreu para ele ser impedido. Eu ouviria música. Eu ouviria música se eu tivesse um fone de ouvido. Então, algo impediu para eu não ouvir música. É um futuro que não ocorreu porque foi impedido. Esses são os tempos no modo indicativo. Como eu disse, o modo indicativo, ele exprime certeza. Agora, vamos falar sobre o modo subjuntivo. Gente, o modo subjuntivo, ele expressa dúvida. Incerteza. Nós temos três tempos. O presente do subjuntivo. Talvez eu ouça música. Talvez eu ouça. Então, só esse advérbio e talvez já indica que essa minha forma verbal, ouça, está indicando uma incerteza, uma dúvida. Então, dizemos que essa forma verbal, ouça, está no modo subjuntivo. Por que, professora? Porque exprime uma dúvida. Olha o outro tempo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito, ele tem a terminação SSE. Ouvir-se, falar-se, buscar-se. Então, ele tem essa desinência, tá? Esse elemento. Seria mais divertido se eu ouvisse música. E temos mais um tempo no modo subjuntivo. O futuro do subjuntivo, quando eu ouvir música, é algo incerto, que pode ou não acontecer no futuro. Por isso, é chamado de modo subjuntivo. E agora vamos falar do modo imperativo. Gente, enquanto nós vimos que o modo indicativo exprime certeza e tem seis tempos verbais simples. O modo subjuntivo exprime dúvida e tem três tempos verbais simples. O modo imperativo, ele exprime um comando, um pedido, um desejo. E o modo imperativo, ele não é dividido em tempos verbais. Acompanhem. É empregado quando a atitude do enunciador exprime ideia de ordem, conselho ou pedido. Faça o favor de se comportar na escola. Ou é um pedido. Fique quieto. É uma ordem, tá? O modo imperativo, diferentemente do que acontece com outros modos verbais, ele é indeterminado em relação ao tempo, como eu disse para vocês, tá bom? Nós temos o imperativo afirmativo, ouça a música. E nós temos o imperativo negativo, não diga nada aos seus pais. Então, o negativo, você vai observar que vai vir o advérbio não na frente. Eu espero, né, que vocês tenham entendido sobre os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos fazer algumas questões para você entender, para você perceber se compreendeu mesmo, quais são os três modos verbais e o que eles compreendem. A vida é feita de trocas, né? Porque aí ele vai ganhar o bolinho da esposa dele e da Elga. O que que pede essa questão? Então, releia o primeiro balãozinho do primeiro quadrinho da tira e identifique o verbo no modo imperativo. O que que é o imperativo? Exprime ordem, comando, pedido. Lá no primeiro quadrinho, você observando aí, consegue identificar qual é a forma verbal que está no modo imperativo? É a forma verbal vá, vá cortar, né? Então, indica aí um pedido, uma ordem da Elga para com o H. Vamos fazer mais uma questão? Questão 2. Ainda sobre a mesma tirinha que a gente acabou de ler. O verbo no imperativo, vá, identificado no primeiro balãozinho da tira, indica que Elga, letra A, expressou um desejo? Letra B, deu uma ordem? Letra C, disse um conselho? Letra D, fez uma sugestão? Ela diz H, vá cortar madeira. Vá cortar, está indicando o quê? Qual seria a alternativa correta? Uma ordem, né? Porque a forma verbal que exprime ordem está no modo imperativo. Então, 3, que ainda também usa a mesma tirinha que nós utilizamos nas questões 1 e 2. Vamos lá, o que que pede aqui a questão 3? No segundo balãozinho do primeiro quadrinho, o verbo grifado, o que lhe dá o direito? Ele foi flexionado em que modo? O que lhe dá o direito? O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Foi no modo subjuntivo? Expressam a incerteza? Letra B, no imperativo negativo, dá uma ordem utilizando aí o advérbio não? Letra C, modo indicativo, exprime uma certeza? Ou letra D, imperativo afirmativo, uma ordem, porém afirmando? Indica o modo indicativo, porque exprime uma certeza. Vamos à questão 4? Também sobre a mesma tirinha? Agora, vamos focar aí no último quadrinho. No último quadrinho, na fala de H, a vida é feita de trocas. Usa-se verbo no modo indicativo, quando ele diz é, a vida é feita de trocas. Essa forma verbal é, está no modo indicativo, porque está exprimindo que fato? Letra A, um fato casual? Letra B, um fato hipotético? Letra C, um fato improvável? Ou letra D, um fato certo? Gente, se esse verbo está no modo indicativo, então a nossa alternativa correta é a letra D, um fato certo. Exprime certeza. Vamos finalizar agora com a questão 5? Veja algumas situações envolvendo os personagens da tira e identifique a alternativa em que se registra o emprego do modo subjuntivo. Ei, lembra aí, o modo subjuntivo ele expressa incerteza, dúvida. Vamos lá, se você não for cortar a madeira, não haverá jantar, disse Helga. Se você não for cortar, esse verbo, ele indica uma dúvida? Sim, ele indica uma dúvida. Se você for cortar, não se sabe se ele vai ou não, então é uma hipótese. Eu encerro aqui minha aula de hoje, falamos sobre os modos verbais, indicativo, subjuntivo, imperativo. E acessem novamente essa aula pelo portal Eduque Acre para revê-la novamente. Obrigada.